E a gente fala agora sobre violência contra a mulher. Só este ano, 73 casos de feminicídio foram registrados no estado do Rio, de janeiro a agosto. Para ajudar a combater essa violência, foi lançado nesta sexta-feira o aplicativo Rede Mulher. Através dele, a vítima pode chamar a polícia com um simples toque e um botão de emergência instalado no celular. A violência contra a mulher acontece na maioria das vezes dentro da casa da vítima, provocada por pessoas próximas, muitas vezes o próprio companheiro. Em todo o mundo são feitas campanhas para chamar a atenção sobre o assunto. Legislações vêm sendo elaboradas, como a Lei Maria da Penha, com o objetivo de combater a agressão e amparar mulheres vítimas de violência. Elas passam a contar agora com um novo aliado ligado à tecnologia, o aplicativo Rede Mulher, que tem que ser baixado com antecedência no celular. Depois de criar uma conta com login e senha, no momento em que a vítima se sentir ameaçada, ela pode acionar o número de telefone da Polícia Militar, o 190, através de um botão de emergência. Assim que entra em ação, o aplicativo muda a aparência na tela do telefone, o chamado modo camuflado, para que o agressor não perceba que a vítima está chamando a polícia, que chega no local através da localização. Isso aqui traz tudo, numa ferramenta só, e aí de uma forma colaborativa. A gente tem aqui a questão do acesso à delegacia online, para a gente fazer o registro online, e aí está explicando lá como é que você faz. A gente tem as medidas protetivas, esse acesso da medida protetiva, a mulher pode pedir a medida protetiva pelo aplicativo. Esse aplicativo, ele vem ao encontro dessa vontade do governo do Estado hoje, das pessoas poderem acessar tudo na palma da mão. 73 mortes e 185 tentativas de feminicídio foram registradas em todo o estado do Rio, de janeiro a agosto deste ano, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. O caso mais recente aconteceu em 10 de outubro, justamente no Dia Nacional de Luta contra a Violência Mulher. O crime envolveu um policial militar que tirou a vida da esposa em Bangu, Zona Oeste. Ele fugiu, mas acabou se entregando. Estou sentindo na pele, né, a questão da violência com a mulher é real, não é mimimi. A minha prima Ellen, de 32 anos, teve sua vida brutalmente ceifada, né, por uma pessoa que dizia que amava. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 45% nos indicadores de violência contra a mulher, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de medidas protetivas também aumentou 71% nesse período. Os principais casos foram de agressões e ameaças físicas e psicológicas. Só em 2021 foram mais de 630 mil registros de novas denúncias.